a partir de agora você vai conhecer os sucessos que a Top Tape reservou para novembro e dezembro em cinema e vídeo. Mortal Kombat, o filme mais esperado de todos os tempos. Mortal Kombat, inspirado no videogame de maior sucesso em todo o mundo, num combate alucinante e arriscado para salvar a humanidade, com Christopher Lambert, Robin Shue, Lyndon Asby e Bridget Wilson. E não esqueça, em janeiro, Mortal Kombat, o filme mais esperado do século na sua locadora. Confira nos melhores cinemas e na sua locadora a qualidade dos sucessos Top Tape. Top Tape, o máximo em emoção e diversão.